tentando retomar o nosso conteúdo e aquilo que está na emenda da disciplina Teoria Sociológica, é nós estarmos conhecendo sociólogos alemães, os fundadores da sociologia alemã. É claro que, quando nós falamos em sociologia alemã, nós estamos falando, por exemplo, de Ferdinand Tunis, estamos falando de Weber, estamos falando de George Simmel. Nós não estamos falando de Karl Marx. Karl Marx, embora você tenha toda aquela leitura de que os três porquinhos da sociologia, Marx, Weber e Durkheim, mas, na verdade, o Marx está fora desse esquema, certo? O Marx, os verdadeiros sociólogos, Max Weber e Emílio Durkheim. Então, agora, a sociologia alemã é muito importante, porque ela se desenvolveu, tanto quanto na França, menos na Inglaterra, menos nos Estados Unidos, menos na Itália, mas, tanto a França como a Alemanha, elas legaram para a tradição sociológica os seus clássicos. É o caso do Emílio Durkheim, na França, e Max Weber, na Alemanha. Embora vocês possam até perguntar por que foi Max Weber que foi para o trono do clássico da sociologia, e não Jorge Simmel, e não Ferdinand Tunis, porque poderia ser um desses dois, um desses... Na verdade, foi Max Weber. E aí nós vamos entender, eu já falei isso para vocês, eu lembro que eu ainda cheguei a dar uma aula onde eu discutia isso, que isso tem a ver muito com a própria posição social de cada um desses sociólogos, cada um desses sociólogos, certo? Só um momento. Fui fechar a porta aqui, porque o cachorro estava querendo atrapalhar a minha aula. Mas, enfim, nós sabemos que Ferdinand Tunis, ele era um sociólogo, muito respeitado na Alemanha, mas ele era socialista. Nós sabemos que Jorge Simmel também era muito criativo, um sociólogo genial, inclusive pelos livros, as pesquisas que publicou, mas ele era um judeu. Então, evidentemente, aquele que teve mais estirque social, inclusive para estar ascendendo na academia alemã, foi o Max Weber, que também era um pesquisador genial. Eu não vou menosprezar aqui o Max Weber, mas só para mostrar para vocês que nem sempre aquele que tem maior projeção, ele é o mais genial com relação aos outros. Nós, esses três sociólogos, eles, na verdade, eles eram cabeças da sociologia alemã. O Ferdinand Tunis, ele vai publicar esse clássico, Comunidade e Sociedade, em 1887. Quer dizer, ele conseguiu, primeiro, mais do que Weber, mais do que Simmel, ele conseguiu publicar um clássico da sociologia alemã. Mas quem é que não teve a mesma projeção, por exemplo, que o Max Weber? Basta vocês verificarem que Ferdinand Tunis, onde é que nós, antes dessa disciplina, antes de eu dar essa disciplina, vocês não tinham noção que Ferdinand Tunis era um clássico da sociologia, da sociologia alemã. E qual foi a contribuição dele? Até as traduções, os livros, você encontra muito poucos. Ou quase nada. Na verdade, pelo que eu saiba, só existe um livro que foi organizado sobre Tunis, Ferdinand Tunis, de um professor, de um professor chamado Orlando Miranda, que ele organizou um livro e tem alguns trechos lá do Comunidade e Sociedade. Mas o Tunis não tem nenhum livro que foi traduzido para o português. O clássico dele, Comunidade e Sociedade, ele foi traduzido para o espanhol. Você tem uma edição espanhola, tem uma edição inglesa, obviamente ele foi publicado originalmente em alemão. mas ele é um sociólogo que não teve o mesmo prestígio internacional do que o Max Weber. Max Weber hoje é muito falado. Agora, Max Weber, politicamente, era um liberal democrata, um liberal de uma estipe familiar que, evidentemente, ele conseguiu ascender dentro da academia alemã. Era um pesquisador muito respeitado, então ele tinha toda uma base, inclusive familiar. Em torno dele, girava uma série de outros intelectuais, filósofos, historiadores, juristas, sociólogos, que frequentavam a casa dele nos finais de semana para fazer reuniões. A mulher de Max Weber era uma pessoa muito respeitada também. Você tinha todo um círculo cultural, isso antes da Primeira Guerra Mundial, você tinha toda essa vida cultural, a vida alemã muito candente. muito candente. A Alemanha, como eu já falei para vocês, se industrializou muito rápido. Em 30, 40 anos, a Alemanha saiu de um país agrário para um país urbano industrial, uma potência industrial, que começou a disputar possessões coloniais junto com a Bélgica, com a França, com a Inglaterra, com a Itália. Então, você tinha ali, antes da Primeira Guerra Mundial, você tinha toda uma série de colônias que pertenciam a esses países europeus e eles não se entendiam muito bem. Eu acho que na Primeira Guerra Mundial você teve a oportunidade para esse dilaceramento entre as potências imperialistas. E a Alemanha, ela se modernizou de uma forma muito veloz, se industrializou, se tornou uma potência industrial, as cidades cresceram de uma forma muito veloz, isso criou, ampliou todo um proletariado, uma classe média dos serviços públicos, da burocracia, e também se tornou uma referência na produção cultural, atraindo uma série de intelectuais da, por exemplo, de outro império, que era o Império Austro-Húngaro. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que o Lukács era filho de um banqueiro na Hungria, então, ele foi fazer os estudos dele na Alemanha. A Alemanha, então, atraía esses intelectuais, porque era um centro cultural. Max Weber vivia na Universidade de Heidelberg, em Heidelberg é onde o Lukács, por exemplo, foi ser, Lukács foi aluno, aluno de Weber, aluno de Simmel, o jovem Lukács, esse é o começo do século XX, década de 1900, década de 1910, antes da Primeira Guerra Mundial, em 1914, era a bela época, então, você tinha toda uma efervescência cultural, ao mesmo tempo de o desenvolvimento de uma série de problemas, de problemáticas sociais, que se tornou objeto de reflexão sociológica. O Simmel, ele tem toda uma linhagem de estudos sobre esses temas sociológicos que emergiram com essas mudanças sociais decorrente do desenvolvimento do capitalismo industrial. Então, isso daí, a sociologia, ela é uma ciência da modernização, ela estuda a modernização, os problemas da modernização, que, de novo, aparece como sendo a modernidade. Então, vamos entender isso, que a sociologia na Alemanha, por que ela se desenvolveu de uma forma criativa, legando esses sociólogos que têm esse tipo de sociólogos clássicos? porque a Alemanha, ela, em pouco tempo, ela fez uma trajetória de país agrário para país urbano industrial, que abriu uma série de questões que passaram a instigar a pesquisa sociológica. E Tunis, Ferdinand Tunis, ele, ao publicar esse livro dele, intitulado Comunidade e Sociedade, o que é que ele faz? ele está pensando a transição, a transição de uma sociedade agrária, tradicional, daquilo que você possa dizer uma sociedade com uma série de traços feudais, para uma sociedade urbana, industrial, moderna, ou para aquilo que ele configurou como sendo sociedade. quando ele fala sociedade, é sociedade capitalista, certo? Então, só que no livro dele, Sociedade, é um livro que ele trabalha com tipos ideais. O que é que significa isso? Significa que ele não está fazendo um estudo, uma análise concreta, ele não está fazendo uma análise concreta de uma situação concreta, ele não está estudando a Alemanha, ele não está estudando o capitalismo alemão, ele não está, ele, de um certo modo, ele criou uns tipos ideais do que seria uma comunidade, o que seria uma comunidade, quais são as características, quais são os elementos que caracterizariam essa forma societal do passado, uma forma societal que ela se contrasta com outra forma societal, que é a forma moderna, que é a sociedade, a sociedade moderna, que tem outras características. Então, ele fez, através da sua reflexão, ele construiu esses tipos ideais que se contrastam para explicar um processo da qual ele e a sociedade alemã estavam passando, estavam passando de uma forma muito acelerada, essa mudança social do que, em termos de tipos ideais, seria uma comunidade para uma sociedade, mas que todas as sociedades que se modernizaram, elas passaram por essa transição. Se a gente for pegar, por exemplo, a França, se for pegar a Espanha, Estados Unidos, Brasil, quer dizer, qualquer sociedade passou por uma transição daquilo que ele poderia dizer, uma comunidade para uma sociedade. Então, o interessante é que ele criou um acervo de características que dizem respeitar tipos ideais do que seria uma comunidade e do que seria uma sociedade para que a gente pudesse estar percebendo esse movimento. Que movimento? O movimento da modernização, da passagem, do surgimento de outras relações, que relações, de relações comunitárias para relações societárias. e é isso que nós vamos estar estudando. Eu vou fazer uma exposição muito... Nós temos o nosso tempo, temos o nosso teto aqui até as 21h30, evidentemente, vocês podem ficar à vontade para interromper e para fazer perguntas, certo? E eu vou estar tentando colocar alguns elementos principais. Vamos chegar no tema da nossa reflexão deste módulo da disciplina, que é nós vamos estar discutindo as características da modernidade, é claro. Agora, destacando nela o dinheiro. Eu já falei isso para vocês e nós iríamos tomar o dinheiro. Agora, por que o dinheiro? Porque o dinheiro, ele é aquele elemento que está contido nele, todas aquelas características que iriam ser marcantes para o desenvolvimento das relações societárias, para o desenvolvimento da sociedade moderna, da sociedade capitalista. Não é à toa que uma sociedade como a nossa, não é? Nós estamos no Brasil, mas nós poderíamos estar em qualquer outro país, onde você tem a sociedade moderna ou a sociedade burguesa, a sociedade capitalista, essas formas sociais onde você tem mais desenvolvido o dinheiro, a forma dinheiro, o modo como essa forma vai inclusive se miscuindo na vida social, vai organizando a vida social em torno do dinheiro como sendo a representação do valor de troca, do valor e daquilo que caracteriza a modernidade do capital. Então, se nós podemos dizer qual é o elemento a partir do qual nós podemos pensar a modernidade, esse elemento é o dinheiro, o que é ele que organiza a vida social. É claro que ele é apenas uma representação do que? É representação da mercadoria, porque o dinheiro que é a mercadoria das mercadorias, é através dele que as mercadorias se trocam. e o que é que há por trás da produção de mercadorias? O que é que há por trás da circulação das mercadorias? Aí você tem o próprio espírito do capitalismo, que é a produção de mais valor, que é a exploração, que é a acumulação de capital. Pronto, essa é uma leitura materialista e quando nós pegamos o dinheiro para pensar a modernidade, nós estamos dando uma... Nós estamos elaborando uma abordagem materialista, porque nós estamos passando, tratando da própria matéria da vida social. Isso vai dizer respeito a vários outros elementos da vida social, onde o dinheiro é a sua expressão mais prosaica. Certo? Muito bem. Agora, vamos falar um pouco do que é a comunidade. Como é que Tunis, ele diferencia a comunidade de sociedade? Primeiro, ele vai partir nessa distinção entre comunidade e sociedade, ele vai partir, ele vai explicar essa distinção a partir daquilo que constitui, que é o fundamento, inclusive, das relações dos sujeitos. Ele vai dizer, olha, a comunidade, ela se baseia, ela se fundamenta numa interação humana que se origina de uma vontade, de uma forma específica de vontade. A sociedade também, ela se organiza a partir de uma interação humana que se fundamenta num outro tipo de vontade. Então, esse conceito de vontades é que ele vai explicar as formas societárias da comunidade e da sociedade, certo? É através das vontades e a gente vai estar buscando distinguir o que é a vontade natural e o que é a vontade arbitrária, certo? Porque é a forma como ele vai explicar a diferença entre essas duas, essas duas formas de aglomerações humanas. Muito interessante que, aí vocês verificam, a diferença entre uma abordagem do Tunis para a diferença de uma abordagem do Marx. O Marx, como ele tem um fundamento materialista, ele vai explicar a vida social não a partir de vontades, de elementos que dizem respeito a, inclusive, a uma dimensão biológica, instintiva, orgânica, certo? Ele não vai estar discutindo isso. O Marx vai explicar as sociedades a partir do modo de produção, modo de produção da vida, as relações sociais de produção, né? Isso que todos vocês já devem saber no terceiro ano de ciências sociais, já devem, isso é importante, saber o que é que distingue um autor do outro. Então, na abordagem de Marx, que é uma abordagem materialista, ele vai, o fundamento da explicação dele é um fundamento econômico, é por isso que ele é materialista, ele está pensando no modo de produção. O Tunis, não. O Tunis, o fundamento que ele vai tomar para explicar as formas, as formas das aglomerações humanas, da constituição dos sujeitos, e que vai, inclusive, distinguir uma comunidade de uma sociedade, ele utiliza essa categoria de vontade, vontades humanas, certo? Porque ele tem a seguinte concepção, isso aí muito, com certeza, é inspiração do filósofo Arthur Schopenhauer, Schopenhauer foi um filósofo alemão, século XIX, que influenciou muitas gerações, e o Schopenhauer, que veio depois de Hegel, ele tem um livro que é um clássico da filosofia, que é O Mundo como Vontade e Representação. E, evidentemente, o Tunis, ele é influenciado por Schopenhauer, e é influenciado também por uma tradição cultural alemã, que é uma tradição do individualismo metodológico. Olha que coisa interessante. Tanto ele, como o Simeon, como o Weber, têm um traço em comum. Eles explicam a sociedade a partir dos indivíduos. Então, olha só, os indivíduos. Então, nós estamos falando, em princípio, de indivíduos que se organizam enquanto unidades biológicas que são dirigidas, no caso da comunidade, pela vontade natural. E, no caso da sociedade, por outro tipo de vontade, que é a vontade arbitrária. Olha só, você tem aí são os dois modos de explicação sociológica. O fundamento do social. O fundamento do social em Tunes, ele parte do indivíduo, como é que ele é orientado, como é que ele é motivado, e ele vai encontrar na categoria da vontade esse elemento que vai dar o estofo da sua teoria da ação, que, no caso, de uma comunidade, é baseada na vontade natural. E a vontade natural, como é que ele vai caracterizar essa vontade natural? Essa vontade natural que vai fundar a comunidade. Certo? vai partir, evidentemente, de uma teoria da natureza humana, que vai dizer, olha, nós somos uma espécie de... Nós somos um animal gregário, como Aristóteles falou, o homem é um animal gregário, então nós somos, nós temos um impulso para a vida gregária, certo? Para a união, né? O homem é um animal que vive de forma gregária, ele vive com outros, ele se une a outros, ele tem esse impulso que é uma vontade, faz com que ele se junte com outros para disputar recursos, recursos que são escassos, então ele tem que disputar, enfrentando, inclusive, outros, outros agrupamentos, e isso é parte do estado da natureza, certo? Nós somos esse animal que ele, para disputar esses recursos, ele faz relações impulsionadas pelas suas vontades, podem significar, o que é que podem significar? Podem significar que você vai constituindo essas aglomerações, essas hordas, essas... No caso, a comunidade, ela é um elemento da natureza, da nossa natureza, da natureza humana, porque ela tem na origem, essa necessidade que o homem tem de se autopreservar, de se reproduzir, de disputar recursos para a sua alimentação, então ele tem que disputar isso com outros grupos, inclusive outros grupos humanos. Então, o fundamento que está na origem, inclusive, da comunidade, é essa vontade natural aonde você se forma ou no ato ou como no ato de criação ou no ato de destruição. Isso é que é interessante porque é uma coisa ou outra. Você vai disputar um recurso, você se une com outros para destruir aqueles que são os concorrentes, aqueles que estão disputando. Mas, evidentemente, aquele grupo que é formado, daquele grupo primordial, ele é a comunidade. Em alemão, inclusive, comunidade se chama gemenschaft. Quer dizer, essa união baseada numa vontade natural, numa vontade primordial, numa vontade originária que ela está vinculada, inclusive, você pode até falar num instinto social. Quando Aristóteles fala o homem é um animal gregário, ele está falando que ele não é um animal solitário, o homem não vive em solidão. Aliás, ele até pode ser um, o indivíduo ser um espécie, ser um solitário, mas ele é solitário na sociedade. Certo? Então, até porque ele, para se autopreservar, para se alimentar, para se defender, para uma série, ele tem uma série de necessidades que só são satisfeitas em união com outros, com outros espécimes, com outros indivíduos da espécie. Isso é que é interessante. Aí, o Tunis, ele se perguntou o que é que faz com que esses homens se unam? O que é que faz com que a gente precise tanto dessa união? Isso ele está falando lá no começo da nossa história, lá nos rudimentos da civilização, ou até antes da civilização, nós estamos falando de grupos, agrupamentos humanos. O que é que leva esses agentes a se unir? Aí ele vai dizer uma vontade natural. é isso que ele vai dizer. E essa vontade natural, ela afunda, ela afunda a família, ela afunda a clã, ela afunda a tribo, ela afunda todas aquelas formas comunitárias que pertencem ao passado. Hoje, nós, eu estou explicando isso para vocês, mas, parece uma coisa tão distante ou inexistente, porque nós vivemos em sociedade, em uma sociedade onde o fundamento não é mais a vontade natural. O fundamento da sociedade é a vontade arbitrária. A vontade arbitrária, ela é aquela força que une os homens na modernidade, nas sociedades modernas, nas sociedades capitalistas. Agora, qual a diferença entre a vontade natural e a vontade arbitrária? Porque, enquanto a vontade natural é aquela coisa que vem de dentro, inclusive quase instintiva, algo que mobiliza o afeto, o sentimento, aquela força que faz com que nós estejamos próximos um do outro, enfim, aquilo que movia desde a horda primordial, passando pela tribo, pelas formas primitivas, a gente percebia que aquilo dali é algo muito forte, porque aqueles indivíduos, aqueles humanos, eles estão ligados por uma força ali, por uma vontade natural, é isso que vai dizer Tunis, que é a origem da comunidade. A sociedade não, a vontade que estrutura, que organiza a sociedade é outra coisa. A vontade que organiza a sociedade são representações ideais, no sentido mesmo de ideológicas, são representações artificiais sobre os homens e o mundo ao seu redor, quer dizer, tem um elemento deliberativo, tem um elemento propositivo, racional, que constitui esses agrupamentos, é uma vontade arbitrária, certo? Os grupos sociais que se desenvolvem, que caracterizam a modernidade, elas foram, esses grupos foram edificados pela vontade arbitrária, certo? É por isso que a sociedade, na perspectiva de Tunis, ela se fundamenta na vontade arbitrária, não na vontade natural. assim, a vontade natural era as comunidades, aquelas formas mais primitivas de desenvolvimento da espécie, onde a força, os laços da natureza falavam mais altos que os laços, por exemplo, da razão, dos ideais, da consciência, da escolha. hoje, por exemplo, nós temos vários grupos sociais que nós pertencemos, mas que eles foram produtos da escolha. Por exemplo, pense a escola, a escola é um grupo social, é uma união, todos vocês, eu, inclusive, faço parte desse grupo social, que é a faculdade, que é a universidade, isso aí é um grupo. agora, esse nosso pertencimento, ele é produto do quê? De uma vontade natural de forma nenhuma. Ele é produto de uma vontade arbitrária. Foi uma escolha minha eu estar aqui. É uma escolha de vocês, vocês escolheram, é claro, você tem uma lógica racional, é uma escolha racional que articula meios e fins, vocês estão aqui visando o diploma. mas também é um saber, é uma apropriação de um conhecimento, claro, mas é, não é nada comparável, por exemplo, você pertencer a um outro grupo social que tem como fundo a vontade natural. Vamos tentar identificar algum grupo hoje, no começo do século XXI, você ainda tem alguns rudimentos do que seriam grupos, grupos sociais que ainda tem esse elemento aí de relações comunitárias. Vamos pensar a família. A família talvez seja esse resíduo muito distante do que seria uma comunidade, embora nós sabemos que não é mais bem assim, não se faz mais família como antigamente. A família era muda, a família era suma, inclusive, uma dimensão contratual, uma dimensão de direitos, você tem todo um elemento ali de uma vontade arbitrária, e quando entra o dinheiro, aí a coisa piora, porque você não é mais aquela vontade natural, a vontade natural é aquilo que você não escolhe, você está ali porque você nasceu e foi criando laços, e aquilo está ligado a afetos, a sentimentos, a tradição, e aquilo se passa de geração para geração como uma, tem até uma dimensão sagrada, isso daí é inquestionável, essa ideia de você não poder estar rompendo esse tipo de relação, relações comunitárias são relações muito fortes, e hoje não, hoje a modernidade, a sociedade moderna é muito fluida, vocês devem conhecer o Zickmund Bauman, ele fala da vida líquida, o Bauman, ele está falando da modernidade, na sua forma mais avançada, onde essas relações comunitárias, elas estão se tornando muito fluídas, elas estão desaparecendo, na verdade, mas não desaparece totalmente, nós iremos estar verificando que para Tunis, mesmo na sociedade, você tem a sobrevivência de relações comunitárias, certo? Isso que é interessante, porque o Tunis ele é um crítico do capitalismo, Tunis ele é um crítico da sociedade, então, o que é que significa isso? Significa que ele percebe que a sociedade, a sociedade moderna, ela tem esses elementos ainda de uma vontade natural e uma vontade arbitrária, embora a vontade arbitrária é que organize a vida social, que domina a vida social moderna, porque a modernidade do capital, certo? E a vontade natural, ela está, ela é residual, né? São dois tipos de vontades que predominam em formas diferentes, comunidade e sociedade, embora no caso da sociedade, não quer dizer que tenha desaparecido, tenha desaparecido as relações comunitárias, né? Você ainda tem na sociedade indivíduos, sujeitos que têm inclinações ainda fundamentado na vontade natural, a vontade dominante na sociedade é a vontade arbitrária, certo? É aquela inclinação que domina, é aquela forma de orientação que vai dominar as relações sociais, né? Essa racionalidade instrumental que, inclusive, se sobrepõe aos processos naturais, ordinários, de orientação, né? De intervenção humana no mundo. Então, são dois padrões de sociabilidade, isso é que é interessante. Você tem uma sociabilidade comunitária, você tem uma sociabilidade societária. Quando a gente fala societária, significa uma sociabilidade que tem todas essas características, né? Que nós vamos estar vendo aqui. Tranquilo, até agora? Relações comunitárias, Relações societárias, olha só, nós já estamos, essas duas gravuras aqui, o que é que vocês estão vendo em cima, o que é que vocês estão vendo embaixo, nessas duas imagens. Primeira imagem aqui, você tem a expressão do que seria as relações comunitárias, Gemenschaft, que é a palavra em alemã, certo? Você tem todo o elemento, essas figurinhas, esses agentes aqui abraçados, né? Você tem toda uma relação muito íntima, muito interior, exclusiva, é uma coisa muito forte essa percepção do que seria essas relações comunitárias. É algo que nós temos só resíduos na sociedade moderna, porque a modernidade é isso, a modernidade vai moendo as relações comunitárias, ela vai mudando, então, isso é o próprio desenvolvimento do capitalismo, é isso, né? O Tunis, evidentemente, ele não utilizou essa expressão, mas é o que o Marx chamou do fetichismo da mercadoria, né? O fetichismo da mercadoria é simplesmente aquela categoria que explica essas relações sociais sendo trituradas pelas forças da racionalidade instrumental, certo? Que caracteriza a nossa vida, a nossa vida moderna, a vida moderna são relações societárias, não são relações comunitárias, as relações comunitárias, às vezes, a gente tem uma lembrança de algo que pertence à tradição, que pertence a algo distante, né? Tem outro conteúdo, as relações societárias, elas, é o domínio do público, do mundo exterior, olha essa figura aqui, você tem todos aqueles elementos que, de um certo modo, todos nós conhecemos muito bem, né? porque são regidas por leis, por obrigações, por direitos, é claro, também, certo? Por relações mais organizadas em função de meios e fins, né? Uma expressão disso tudo na nossa vida, e isso o Max Weber também descreveu de uma forma genial, é a burocracia, o que é a burocracia? É uma expressão daquilo que o Tony está escrevendo como sendo as relações societárias, certo? Então, falar da modernidade é você olhar para fora e você descrever e você perceber, né? Como diz, né? É a modernidade como ela é. Agora, é interessante que o Tunis, ele vai resgatar as características da comunidade, porque ele tem esse interesse de tentar entender o corpo comunitário, né? qual é o sentido desse esforço que Ferdinand Tunis fez para entender essas novas, essas formas, não novas, essas formas de relações que elas se contrastam com as relações modernas, com as relações societárias. isso é interessante, ele faz um esclarecimento através do contraste, ele contrasta a comunidade com a sociedade, ele contrasta as relações comunitárias com as relações societárias. Isso é interessante, porque através do contraste, você vai entendendo a transição e você vai entendendo aquilo que interessa de fato para o sociólogo, porque o que o sociólogo quer explicar é a modernidade. A sociologia é uma ciência da modernidade, é diferente da antropologia. A antropologia está buscando investigar a vida primitiva, as tribos ou então as aglomerações humanas que mantêm algum traço ainda da tradição, os laços sociais que se organizam ainda em termos de relações comunitárias, é claro, dos agentes, porque elas sobrevivem ainda a esse processo de modernização, mas o que vai predominar são as relações societárias. Agora, a comunidade se distingue da sociedade, porque a sociedade é aquilo, é os indivíduos articulando os meios para alcançarem fins, inclusive o próprio dinheiro, ele é parte disso. O que é o dinheiro? Olha só, isso que eu falei para vocês, o que é que caracteriza as relações societárias? Todos nós somos modernos, por quê? Porque nós queremos, nós somos indivíduos que articulamos meios visando fins. Um desses meios é o dinheiro, mas para ter o dinheiro a gente tem que ter qualificação, tem que entrar no mercado de trabalho com capacidade para disputar com outros indivíduos para ter um trabalho, ter uma fonte de renda, ter um emprego, e aí você vai ter dinheiro que é o meio para se atingir fins. Fins pode ser o consumo, pode ser a construção, enfim, de todos aqueles ideais que todos nós fomos formados. Então, isso é a modernidade. Nós pensamos muito em termos de articular meios com fins, certo? A comunidade não, a comunidade ela se dá de outra forma, a forma inclusive como os indivíduos são constituídos. Eles não têm essa racionalidade, essa racionalidade instrumental, essa distinção entre meios e fins, certo? Nós temos homens que sentem, que sabem que pertence a algo maior do que eles, do que o imediato daquele grupo, você tem uma dimensão de uma cultura holista, certo? E essa proximidade com o outro ela é muito natural, não existe não ver o outro como concorrente. Certa modernidade, não, a modernidade ela já forma indivíduos que vão concorrer, vão disputar o lugar no mercado de trabalho, olha só, certo? Então, isso é parte do processo de individuação, ele é permeado por esse elemento de uma cultura da concorrência, que é diferente da comunidade, a comunidade você não tem essa cultura da concorrência, você tem outros elementos que estão articulando aquela vida muito próxima um do outro, aquela Gemeinschaft, a palavra em alemão de comunidade é Gemein, Gemeinschaft, Gemein é uma, é muito forte esse prefixo, porque significa estar junto, então é aquilo que nos aproxima, as relações comunitárias, elas, 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 elas não se baseiam em igualdade, liberdade, olha só, o lema da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, não, isso aí é um lema do moderno, é, a comunidade, ela, ela, você tem desigualdades na comunidade, certo, você tem desigualdades, mas isso não impede que você tenha ali uma, uma consciência da dependência mútua, certo, isso não impede que você tenha ali condições de vida comum, de espaço compartilhado, né, do parentesco, né, de uma comunidade de bens, bens e males, né, bens e males, esperanças e temores, amigos e inimigos, você tem todo um, uma, uma energia de sentimentos que é liberado, né, afeto, amor, devoção, isso é muito forte, não importa as desigualdades naturais, porque você tem desigualdades naturais, né, numa comunidade você tem desigualdades naturais, você tem os mais velhos, você tem os mais jovens, você tem os mais fortes, os que têm maior capacidade física, e os fracos, né, você tem homens, você tem mulheres, você tem crianças, enfim, você tem todas as desigualdades naturais, mas isso não impede essa coisa que liga, certo, essa comunidade, essa energia que faz com que aqueles, todos aqueles elementos estão estão unidos, isso é interessante, porque o Tunis, ele vai construindo esse tipo ideal, talvez a gente não encontre essa, em estado puro, a comunidade, mas nós sabemos muito bem do que nós podemos estar falando, né, eu estou falando para vocês aqui da sociedade, das relações societárias, certo, mas se alguém perguntar, professor, e qual seria um exemplo para nós tentarmos pelo menos visualizar um exemplo de comunidade, de relações comunitárias, nós podemos pegar, por exemplo, as tribos indígenas, você tem ali um, o predomínio de relações comunitárias, né, basta nós verificarmos como é que se organizam aquela etnia, aquela aglomeração, aquela tribo, né, nós iremos verificar que é uma relação totalmente diferente das relações societárias, né, a gente nem consegue imaginar, ninguém nem consegue, às vezes a nossa razão, ela é incapaz de perceber aquela, aquela cultura holista, aquele, aquele movimento, aquela energia que é liberada, né, por sentimentos em que todos aqueles agentes estão envolvidos apesar das suas desigualdades naturais, porque lá você vai encontrar, né, desigualdade de sexo, de idade, de força física, né, mas todos estão ali, numa comunidade de bens, né, e, inclusive, eles estão ali para enfrentar as agruras da natureza, né, incluindo, no caso, até outras tribos, você tem a luta, você tem guerra, você tem disputa, assim, de recursos, né, mas aquilo se dá com outras aglomerações, certo? Então, a teoria da comunidade em Túnis é uma teoria muito interessante, porque ela funciona como um elemento para nós contrastarmos com a sociedade é para que nós possamos entender a nós mesmos a partir da diferença que nós temos com aquilo que já não está mais conosco, certo? Então, esses laços comunitários, certo? Eu, pelo menos, eu fico perguntando qual seria a função de uma teoria da comunidade, no momento em que, no caso, por exemplo, de Túnis, a Alemanha está passando por uma mudança, por uma modernização, ele está operando, isso aí é metodologicamente, ele está operando através do contraste, ele discute a comunidade para depois ele discutir a sociedade, para nós vermos como a sociedade ela é muito diferente da comunidade, certo? Ele até tem toda, aqui eu não vou me aprofundar sobre essa questão das leis principais da comunidade, certo? Mas é aquilo que eu já falei para vocês, sobre a questão do parentes, cônjuges, vizinhos e amigos se gostam reciprocamente, e entre os que se gostam há consenso, os que se gostam se entendem, convivem e permanecem juntos, ordenam sua vida em comum. Então, são os princípios da convivialidade, né? Evidentemente, isso aqui é muito diferente de um condomínio, né? De uma, de uma, hoje, como nós entendemos a organização, né? Territorial da cidade, ela é formada por casas, moradias, condomínios, tal, mas você não tem esse princípio de convivialidade, é muito difícil você ter esses elementos, né? E nós sabemos como é que hoje, esses agrupamentos humanos, essa sociabilidade societária, ela vai estar quebrando, fragmentando esses laços, né? Que você tinha em termos de tradição, da consanguinidade, afinidade, certo? E aí se pode falar de pais e filhos, irmãos e vizinhos, quer dizer, digamos assim, Na sociedade, todos esses elementos, essas inclinações emocionais, elas são entendidas pela disputa, pela concorrência, né? E não pelo consenso e pelo conhecimento íntimo, certo? Pelo contrário, é pela desconfiança e pela violência, só para nós vermos, né? Esse contraste, né? E o Brasil é muito claro nisso, né? O Brasil não vão pensar que antes nós, né? Eu já falei para vocês, é quando, quando Pedro Álvares Cabral invadiu o Brasil, né? Vamos utilizar agora a linguagem dos indígenas, né? Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil, ele invadiu o Brasil, né? O que você tinha naquela época era uma aglomeração de etnias, de comunidades indígenas, que eram os habitantes daquele território, né? Do novo mundo, certo? Que foi ocupado, que foi devastado pelos colonizadores, certo? Então, evidentemente, de lá para cá, e nós temos aí desde o século XVI, certo? O que nós temos é uma completa extermínio de relações comunitárias e a organização, isso desde a colônia, né? Passando pelo Império e pela República, né? De uma sociabilidade societária, baseada em laços escravistas coloniais, em laços de dominação, em laços próprios de uma sociedade capitalista, do pior tipo, como nós vemos até hoje, aonde você, essa convivialidade, ela é algo que talvez a gente nem consiga representar na nossa mente, a gente tem uma leve percepção, né? Desse elemento, né? Porque a nossa sociedade, ela sempre foi muito marcada pela violência, né? Não tem essa coisa, no passado era melhor, não, certo? No passado você tinha uma sociedade demarcada pelos proprietários de terra, os latifundiários, que organizavam o poder e o mando e a dominação, né? Isso vem até hoje, a gente está tentando, isso aí é, nós temos muito pouco tempo, né? De uma organização, inclusive de uma organização societária no sentido liberal, democrático, né? Mas isso é outra, é outra discussão. Então vejam bem, sociabilidade comunitária, o Tunis faz toda uma reflexão sobre isso, certo? Os padrões de sociabilidade comunitária, os tipos de relações comunitárias, certo? Olha que interessante aqui, tipos de relações comunitárias, relações autoritárias, o correto são relações de autoridade, certo? Isso aqui é, foi um erro aqui na, no slide, um erro no texto, inclusive na tradução, não é, não é correto, relações autoritárias, porque uma coisa é você ter relações de autoridade, outra coisa é você ter relações autoritárias, o autoritarismo é uma degradação da autoridade, certo? Porque nas comunidades você tinha autoridade, certo? Você tinha autoridade, você tinha um respeito pela autoridade, porque a autoridade representava, é claro que representava, né, a força, representava o poder, representava, de um certo modo, algo que era muito importante naquela comunidade, né? Havia essa relação com, por exemplo, o cacique de uma tribo, certo? Ele, ele, ele é a expressão de relação, ele é uma autoridade, né? E aquilo, de um certo modo, era a afirmação de uma desigualdade, até porque, para ser cacique, é aquele que tinha mais força do que o outro, né? Tinha mais carisma, mais capacidade de organizar a união daquele grupo do que outros, e que hoje, se a gente for pensar numa relação de autoridade, a gente poderia pensar na família, que seria um exemplo, assim, um exemplo bem residual do que seria essa relação de autoridade, a relação de pais e filhos, né? Quer dizer, um pai, ele é respeitado, por quê? Porque ele é aquela personificação de uma relação de autoridade, ele é uma autoridade na família, né? Agora, não quer dizer que seja autoritário, isso é outra história, né? O autoritarismo já é uma degradação da relação de autoridade. As relações de companheirismo, né? Que também são relações comunitárias, né? Que tem origem na isonomia geracional, né? Na relação entre irmãos, né? Você pode ter isso, isso é um traço das relações comunitárias. E as relações mistas, né? Onde você pode ter, né? Por exemplo, uma relação entre homem e mulher, você tenha tanto essa essa relação de companheirismo, né? Porque você tem uma isonomia geracional, uma troca de experiências que diz respeito a uma, ao mesmo tempo, né? daquele casal, né? E você também tem um respeito a partir de uma, de uma relação de autoridade, mas quando a gente fala autoridade, a gente pensa, né? Isso deve da nossa cultura. É uma cultura tão autoritária que qualquer autoridade que nós imaginemos ter é aquela autoridade que vai mandar, né? Que vai dominar, que vai oprimir, certo? Isso é muito complicado na nossa cultura, na nossa formação, mas a comunidade, você, isso estava mais claro até na cabeça das, dos sujeitos. Alguma pergunta, gente? Fique à vontade, hein? níveis de comunidade. Professor, eu queria falar da religião e da instituição entre os iniciativos. Olha que interessante a sua pergunta. A pergunta da religião é que entra nesse esquema da teoria da comunidade, é? Isso. Olha só. Se existem essas relações entre comunidades que sejam mistos. Sim, sim. Vamos aqui voltar. Uma pergunta interessante, porque, veja bem, eu dei o exemplo da família como um elemento residual de relações comunitárias, certo? Eu digo residual, gente, porque numa sociedade moderna, né? Esse tipo de relações é muito difícil, porque ela é sempre perpassada pela racionalidade instrumental. Então, você vê, mesmo na família, você tem esses laços enfraquecidos, né? Na relação pais e filhos, na relação filhos e filhos, tal, família. Vamos pensar a igreja. A igreja, ela poderia ser um elemento também de relação comunitária, né? Eu digo poderia, porque, na verdade, ela tem essa promessa de ser uma comunidade, comunidade de fé. Mas, na verdade, não é. Não é, porque você tem outros elementos aí. Aquela relação de autoridade, ela já passa a ser uma relação autoritária, no sentido que você tem essa distinção entre as ovelhas e o pastor. Certo? Aí é uma relação, aí entra uma relação que, muitas vezes, ela é sutil de manipulação. E, agora, se a gente for pensar, por exemplo, nessas formas neopetencostais, o risco é muito maior que nós verificarmos a falta de uma, de, não apenas de relações de autoridade, mas de relações de companheirismo, de um reconhecimento que aquilo possa ter um ordenamento interativo, que pudesse ter o mesmo valor, por exemplo, de parentesco, de vizinhança, de uma amizade, porque, muitas vezes, ali é só um lugar onde as criaturas aflitas vão buscar resolver os seus problemas individuais. Isso é muito comum com essa teologia da prosperidade, onde o que vale para os sujeitos é eles buscarem uma resposta para as suas aflições pessoais. não se pensa em termos de uma comunidade. Basta nós vermos aí como isso é uma... Eu vejo isso como um campo de tremenda contradição, certo? A sociabilidade comunitária, ela é aquilo que eu já... que eu falo para vocês, não é que ela se extinguiu, mas ela é um elemento residual que resiste nesse esmagamento das relações societárias do domínio do poder e do dinheiro. Porque poder e dinheiro é isso, é aquilo que vai massacrando essas formas que poderiam ser organizadas de outro modo, certo? Eu estou pensando tanto nas religiões, eu não falo religiões, falo igrejas, porque religião é uma coisa muito, vamos dizer, uma relação entre o fiel e aquela dimensão espiritual Deus, isso aí é uma coisa que você vai ter, é claro, você vai ter nessas tribos indígenas, você vai ter uma... a mentalidade, você vai ter uma cosmovisão que organiza inclusive aquele grupo, aquela etnia, aquela organização tribal, certo? Que vai dar sentido inclusive à própria relação que eles têm com a natureza. É importante isso daí, agora isso não é religião propriamente dito, né? Religião ela é produto, aí entra Weber, de um processo de racionalização, a religião já é uma técnica, é uma técnica do espírito, isso é uma coisa curiosa, as religiões elas surgiram muito tempo depois, as religiões elas não têm, elas não têm mais de 10 mil anos, o que você... as religiões elas são muito recentes na história humana, né? Porque quando nós formos ver Weber, Max Weber, a gente vai ver isso, né? O que é religião? Se a gente for pegar o cristianismo, for pegar o budismo, for pegar o hinduísmo, né? For pegar o maometismo, certo? Todas são formas, são técnicas de organização da crença espiritual, aí você cria toda uma burocracia que organiza a doutrina, que organiza o ritual, tem uns sacerdotes, tem uns fiéis, então quer dizer, isso aí já é uma racionalização, né? Que vai dissolvendo, inclusive, aqueles elementos que na origem constituíam uma comunidade, né? Você já tem diferenças que já vão ser demarcadas, inclusive, pela questão do poder, né? pela questão das classes e por aí vai, certo? E hoje a coisa já, já se você fala religião, fico até imaginando o que a gente poderia estar pensando, né? Porque uma coisa é como a relação do índio com a natureza, com aquilo que é desconhecido, com esse lado, né? Tem uma dimensão animista, né? Que não existe um deus, assim, personificado numa... Você tem mitos, certo? Que dão um significado naquela relação que ele tem com o meio, certo? Isso é um animismo, né? Agora, as religiões que surgiram depois, elas, elas, evidentemente, que elas, já é o começo da, né? Podemos dizer assim, né? Isso não é bem recente na história humana, né? Vamos pegar a história humana, né? Quer dizer, quantos anos tem o cristianismo? O cristianismo tem um pouco mais de dois mil anos. O que é dois mil anos na história da espécie humana? A espécie humana tem o quê? A espécie humana tem, tem, vamos dizer assim, né? O homo sapiens, né? Ele evolui aí em termos culturais, o desenvolvimento tem em torno de cem mil anos. Gente, cem mil anos! Quer dizer, nós temos aí, nós temos aí muito tempo em que a vida do homem, ela não se dava organizada pelas religiões. Isso aí surgiu com as civilizações, né? Depois da Revolução Neolítica, você teve a agricultura, e surgiu com as civilizações quando o homem se estabeleceu e dividiu as sociedades, aí você tem a origem do Estado, você tem a origem da ideologia, você tem a origem das classes sociais, né? Da divisão do trabalho, na forma como nós... Isso é muito recente na história da nossa espécie. Só para nós vermos que esses elementos da comunidade, quando o Tunis ele pega, ele não está falando especificamente de uma aglomeração humana, ele está pensando em elementos que vão se contrastar com as relações societárias. Então, quer dizer, a teoria da comunidade em Tunis, ela vai servir para que nós vejamos com uma lupa de aumento o que é a sociedade. a sociedade é isso, a sociedade, a modernidade do capital, esse processo de modernização que aí você vai ter o quê? Você vai ter aí esse processo de desenvolvimento do capital, se nós formos pegar, tem o quê? A partir do século XVI, a gente tem o quê aí? Tem uns cinco séculos? Só para nós vermos que esses cinco séculos é o processo exatamente que vai se fundando um modo de produção, uma forma societal que vai se desmanchando aquelas relações tradicionais que se origina, que tem um fundo comunitário, são relações de fundo comunitário, certo? Isso é um processo secular. com o capitalismo industrial, se a gente for pensar o século XVIII, o século XIX, que explodiu a industrialização, aí tem a primeira revolução industrial, aí você tem as cidades, o crescimento das cidades, você tem um proletariado se expandindo, você tem todo esse processo de dessacralização das sociedades, aqueles laços tradicionais vão se dissolvendo, e aí é que o Tunis diz, olha, está surgindo a sociedade, agora a sociedade está surgindo de onde? O que é que nós estamos perdendo? Nós estamos perdendo isso daqui, quando ele fala teoria da comunidade. Agora não é só perder, viu? Porque ele, nós estamos perdendo, mas nós temos a possibilidade, aí você tem um elemento de utopia em Ferdinand Tunis, porque ele era um socialista, ele tinha a perspectiva de uma utopia socialista, e qual utopia socialista? Não era o socialismo marxista do Tunis, do Ferdinand Tunis, era um socialismo comunitário, quer dizer, o que seria o socialismo? O que seria uma sociedade emancipada para Ferdinand Tunis? Seria uma sociedade onde você teria o predomínio, mesmo na sociedade de relações comunitárias. Olha que coisa interessante. Seria a intervenção no interior das relações societárias da própria sociedade, criando elementos que, inclusive, consigam resgatar aqueles elementos que haviam na comunidade do passado, ou que muito distante, ou que se perdeu, no ideal que hoje ele é necessário até para a espécie poder sobreviver. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, mais do que nunca, o que é que está acontecendo com essa crise ecológica, com esse colapso ambiental, com essa... todos nós nos sentimos participando de um mesmo lugar, que é o globo, porque não tem essa coisa de você resolver esse problema num país e não em outro. Essa... o aquecimento global, a mudança climática, ela vai estar colocando de nós a necessidade de nós termos uma visão de a terra é o mesmo lugar e nós podemos perdê-la em termos de que o capital está devastando. Então, ou a gente resgata esse princípio de convivialidade, de cooperação, de consenso, certo? De vida em comum. Ou a gente organiza isso de outro modo, certo? Ou então nós estamos condenados à extinção. Isso aí sem sombras de dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma, certo? Que se nós não resgatarmos, inclusive, esses padrões de uma sociabilidade comunitária, eu sei que isso aí é... Isso daí é uma tremenda contradição com o padrão de sociabilidade societária. São as relações do capital, que, de um certo modo, organizam hoje as sociedades modernas, certo? Aquilo que eu falei, qual é o princípio da sociedade? Quando o Tunes fala em sociedade, ele fala em sociedade moderna, ele fala em capitalismo. E, nesse ponto, o Tunes lê o Marx. O Tunes, ele praticamente reproduz, aí, na interpretação dele, o livro I do Capital, para ele mostrar, olha como é que se organiza aqui a sociedade, certo? Quer dizer, não tem mais nada a ver com essas relações comunitárias, com essa comunidade de sangue, lugar, comunidade de espírito. É claro que uma sociedade futura, uma sociedade emancipada, uma sociedade que se torna necessária hoje para nós enfrentarmos a crise de civilização, porque a crise da civilização do capital, o capital, ele não está mais servindo para o futuro da humanidade, isso aí está na cara mais do que nunca. Se eu falasse isso há 30 anos, vocês podiam até duvidar de mim, mas hoje, pelo que a gente, se vocês são bem informados e se vocês acompanham as notícias e veem o que está acontecendo no mundo, não estou falando acontecendo no Brasil, acontecendo no mundo, nós estamos vendo que nós temos que resgatar, sob pena de nos extinguir, todos esses elementos que antes faziam parte das comunidades, mesmo que a teoria da comunidade, mesmo que seja um tipo ideal, mas é um tipo a partir do qual nós podemos fazer a crítica da sociedade, certo? Quando ele fala comunidade, sangue e lugar, vínculos de natureza próprias da vida animal, quer dizer, mas se nós formos verificar, didática, sim, pois não. Professor, desculpe interromper o senhor, eu queria um entendimento no que, naquilo que o professor explicou, referente à questão da religião, né, eu até peço desculpas, caso eu cometo algum equívoco teórico por não conhecer o outro, de forma nenhuma, pelo que eu entendi da pergunta da colega, né, eu queria fazer uma outra em cima do que ela fez. Pelo que o professor explicou, o autor, ele está definindo essa questão de comunidade e sociedade, né, e a sociedade, ela é dentro do capitalismo, então, pós-mercantilismo, ali, dali para frente, mas como fica esse conceito, não o de religião, porque o de religião, ele é um conceito moderno, mas como fica essa ideia de religiosidade para o autor, porque aí seria uma questão comunitária, né, e o professor explicou a religião pautada na questão moderna, mas como fica essa questão da religiosidade, se é que eu posso chamar assim, na questão comunitária, como é que isso vai se rearranjar ali dentro? Me desculpa, qual o teu nome? Gabriel, professor. Viu, Gabriel, você coloca uma questão interessante, isso aí poderia ser até um tema de pesquisa, hein, a religião em Ferdinand Tunes, porque, na verdade, olha só, é isso que eu falei, eu fiquei um pouco assim, sem saber responder, porque eu queria entender o que se entende por religião, certo? Porque é um conceito complexo, não é fácil, aí eu fui na interpretação que a gente vai voltar a discutir isso quando for falar em Max Weber e for falar no desencantamento do mundo, no processo de racionalização, de intelectualização, o Weber também vai muito longe, ele vai muito longe em termos de séculos, ele vai até Platão, Sócrates, certo? Ele vê um processo que se inicia muito distante, um processo de racionalização, intelectualização e dessas técnicas, né? Vamos dizer, técnicas do espírito. A religião, ela é uma técnica de organizar essa relação que nós temos com a dimensão transcendente, vamos dizer, certo? Então, agora, Tunes, quando ele vai discutir comunidade e sociedade, especificamente, ele vai colocar elementos onde a religião, ela está lá na teoria da comunidade? Está. Ela está presente? Está. Mas não na forma como nós, hoje, conhecemos, principalmente na forma como a religião, hoje, ela é vista. e eu diria, nesse ponto aí, Weber tem razão, porque você tem o sagrado, ele é tecnificado pela religião, na medida em que você tem uma doutrina, tem um ritual e tem um sacerdote. Isso se dá, não apenas no cristianismo, mas se dá no budismo, se dá no hinduísmo, se dá no maometismo. Então, é um processo de intelectualização do espírito, certo? Então, se nós formos verificar, a comunidade, as relações comunitárias, elas vão muito além desse elemento da tecnificação do espírito, aonde, evidentemente, se simula. Aí é uma questão, hoje, muito presente, que eu sempre digo, a gente tem sempre que respeitar, embora eu sou um crítico da religião, porque eu, como a minha formação é marxista, eu sempre, aí os companheiros falam na religião o ópio do povo, eu digo, é o ópio do povo, mas Marx também falava que é o choro da criatura aflita, certo? Enquanto houver a sociedade, entendida a sociedade do capital, você vai ter a necessidade de ter essa organização para cuidar do desamparo, que é um sentimento muito profundo, principalmente numa sociedade, que é o mundo da concorrência, é o mundo do individualismo, é o mundo que ninguém nem quer saber de ninguém, todo mundo pisa no teu pescoço, então de repente você vai num lugar onde você tem acolhimento, onde você vai ter uma assistência, então por que que nos últimos 30 anos se expandiu no Brasil as igrejas evangélicas? Ela se expandiu porque era um lugar onde essas criaturas aflitas encontraram abrigo, acolhimento, nesse aspecto aí eu estou fazendo apenas uma constatação objetiva, quer dizer, a sociedade produz de um certo modo cada vez mais, isso é uma coisa curiosa, porque a gente acha que é o contrário, mas cada vez mais ela produz esses carecimentos e a religião ela busca acolher, agora é um acolhimento que não é que ali seja uma comunidade, certo? Eu acho que a gente tem que, quando eu falo comunidade, às vezes, uma vez eu estava dando aula sobre o Tunis, isso foi há alguns anos que eu dou esse curso de teoria sociológica, há bastante tempo, eu falei, uma aluna falou comunidade, ela pensou comunidade, aquilo que tem no Morro, lá no Rio de Janeiro, não, não, não é nesse sentido, certo? Às vezes se utiliza muito esse termo comunidade, mas não é o sentido que Tunis está querendo dar, porque numa sociedade você tem rudimentos de relações comunitárias, você não tem nem propriamente comunidades, porque mesmo como a gente fala comunidade, a gente está pensando aí numa favela organizada que você tem ali, ou então você está falando comunidade virtual, aquelas pessoas que entram na rede social e começa a ter um pertencimento de um grupo, isso aí, essa expressão, ela, ela teve uma época que foi muito utilizada, eu não sei se é utilizada ainda comunidade virtual, né, outra, outra forma de comunidade terapêutica, se vocês forem colocar comunidade no Google, vocês vão verificar muitos significados com esse termo comunidade, mas não pense que esse é o sentido, que isso é o sentido de comunidade, que o Tunes está querendo dizer, o que o Tunes está dizendo é o seguinte, olha, isso aí podem ser, podem ser resíduos de uma sociabilidade que está tentando resistir, mas muito residual, a esse mundo do capital, né, quando se fala capital, você fala a sociedade, a sociabilidade societária, como caracteriza o mercado, a concorrência, né, o individualismo, então, isso pesa, né, nós, eu parto desse princípio, né, o capitalismo, ele não extinguiu, ele não extinguiu as relações comunitárias, ele amesquinhou, de um certo modo, reduziu, ele prendeu, ele interverteu, às vezes, você tem inversões, né, porque às vezes, você entra numa igreja, você acha que você está numa comunidade entre amigos, irmãos, tal, mas de repente você descobre que ali é interesses, ali é vantagens, ali não tem, embora você possa ter também, mas o fato é que não é uma comunidade no sentido de que você tem uma organização societal, uma aglomeração humana, que, aonde predomina essas relações, que não são relações de mercado, não são relações concorrenciais, porque, na verdade, o que você tem, quando a gente fala capitalismo, não é um palavrão, certo? Capitalismo é um conceito de um modo de organizar a vida social, a partir do que? A partir, no caso, numa leitura materialista, como é que se organiza a vida social na sociedade, na sociedade moderna, a modernidade do capital, se organiza a partir de uma lógica. Qual é a lógica? A lógica é comunitária? A lógica do bem comum? A lógica do interesse comum? Da amizade? Da convivialidade? Não. Se organiza a partir de uma outra lógica. É a lógica do mercado, do interesse, da acumulação, dos proprietários, quem for proprietário, proprietário de meios de produção, já passa a ter uma vantagem, certo? E mesmo assim, tem que ser grandes meios de produção, porque se a gente for falar meios de produção, hoje não diz muita coisa, né? Basta ver um motorista da Uber, ele é proprietário dos meios de produção da vida dele. Ele tem lá o carro, ele até se considera autônomo, né? Mas isso não quer dizer que ele tem um controle da vida dele, né? Porque é uma série de coisas que é, tá, você tem um descontrole, porque o que predomina, né? Quem controla é outro tipo de relação, é uma relação societária, e quando o Tunis fala em sociedade, ele simplesmente pega toda aquela explicação que o Marx dá, pelo menos na, né? No livro 1 do Capital, onde o Marx discute a produção do Capital, né? Então, é muito interessante, Gabriela, essa pergunta sobre a religião, porque ela abre uma discussão que a gente, onde é que entra essa discussão em Tunis? Tunis não tem um lugar específico, né? Eu vou até estar procurando pra, né? Nesse livro Comunidade e Sociedade, se tem alguma passagem que ele fala em religião. Agora, pode ter certeza que ela não entra como elemento na teoria da comunidade, e se entra, não é como nós concebemos na modernidade, né? Muitas coisas que nós concebemos na modernidade não é o que era, certo? Embora tenha o mesmo nome, né? Religião. Mas se a gente for ver, né? No passado mais distante, mesmo assim não era, não é a mesma coisa, né? Assim se dá também com outras formas, né? Outras formas sociais, né? Que a gente possa estar, né? Ver hoje que está presente na nossa, na nossa vida, né? Questão, comunidade e sociedade, olha só, gente, essa ideia aí do, essa figura aí, tem um lobo, né? Tem um homem, né? Mas é a ideia exatamente daquilo que você pode estar pensando o que seria a sociedade. E o Ferdinand Tunis, ele foi um grande estudioso do Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes é aquele que escreveu, né? Um clássico da filosofia política, né? Onde ele vai explicar, né? explicar um estado de natureza e um estado social onde você tem que ter algum tipo de entendimento, já que o homem é o lobo do homem, né? Você tem que ter um tipo de uma, de uma, de uma intromissão, de uma formação, de um, de um contrato social para evitar esse estado permanente de tensão, né? Vocês imaginem que isso é algo que é parte da sociedade. A sociedade, ela, 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 ela tem essa necessidade, senão ela explode, né? Nas suas disputas de tensões, né? Ela tem a necessidade de uma, de um contrato social a partir do qual você possa ter uma coesão, certo? Aí entra a questão do, do Estado, né? As teorias do contratualista, né? Que, evidentemente, o Thomas Hobbes é aquele que escreveu Leviatã, que é, e o Ferdinand Tunes, ele, ele, ele tem livro, livros, teses, infelizmente que não estão traduzidas, né? Para o português, eu não sei nem se tem em uma versão inglesa, mas é estudo sobre Thomas Hobbes. Por que o Tunes foi estudar Thomas Hobbes? Porque Thomas Hobbes, ele é aquele, aquele pensador que ele está na origem da modernidade, do capital, né? Sob a forma do Estado absolutista, né? Sob a forma de um Estado que estava organizando o modo de produção societário, né? Nós estamos falando aí no século, século XVI, século XVII, então Thomas Hobbes, ele é muito importante para, para pensar uma sociedade que estava se constituindo, que era a sociedade burguesa, certo? E ele, e ele procurava legitimar o Leviatã, quer dizer, o Estado absolutista, o poder, né? Do rei para lidar com esse Estado permanente de tensão, de implosão. A modernidade, ela, ela, ela é convulsionada por essas forças, né? de vontades, de uma vontade contra a outra, certo? Que estão, isso marcou e vem marcando todo esse tempo, né? Do desenvolvimento das sociedades burguesas, certo? É guerras, é conflitos, né? E o, essa discussão sobre o Estado, isso é muito interessante, né? Porque o Estado é aquele que tenta organizar essa sociabilidade mercantil, né? A sociabilidade mercantil, ela, 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 para funcionar, ela tem que ter um contrato, ela tem que ter um plano contratual, porque se não tiver, a coisa explode, certo? Então, essa organização, né? Ela é uma organização, é uma vontade arbitrária, certo? Essa vontade arbitrária, ela se dá no plano do contrato, ela se dá no plano das leis, do Estado, né? De uma racionalidade burocrática, olha só, né? Que, que é, que é importante, né? Para você estar garantindo a continuidade dessa lógica societária, já que a comunidade, já que você não tem mais a comunidade, já que você não tem mais tudo aquilo que o Tunis descreveu na teoria da comunidade, a teoria da sociedade, ela, ela, ela coloca esse, esse elemento. E aí, né? Se você tem uma, uma, uma sociabilidade fundada, nessa, né? No mercado, né? Como, como é que nós podemos estar garantindo que aquilo não, aquilo não exploda, né? Tendo em vista esses interesses em conflito, né? inclusive entre os próprios, os múltiplos capitais, certo? Você tem concorrência, mas a concorrência não é só entre o capital e trabalho, a concorrência entre o próprio capital, você tem disputa, né? Você tem, como é que se explica as guerras, né? As guerras imperialistas, a primeira guerra mundial, foram disputas entre países capitalistas. disputas visando o que? Mercado, colônia, poder, domínio, né? E hoje não está muito diferente, né? Você tem o mundo do capital, é um mundo convulsionado, então é necessário que você tenha, né? E o Tunis, ele, ele tem essa percepção, né? Que você tenha meios, né? Para que você possa estar organizando aquilo, né? E você tenha uma racionalidade para estar impedindo inclusive a própria extinção da humanidade. Eu falei aqui a questão do colapso ambiental, mas o colapso ambiental é apenas uma das opções que nós temos para a autoextinção, né? Nós podemos ter aí uma situação de uma, as relações internacionais, elas se degradam tanto que a gente possa ter em algum momento aí, por uma situação contingente, acaso, né? Uma, uma explosão nuclear, né? O desequilíbrio que aquilo provoca, o impacto daquilo, nada comparável, por exemplo, a esse processo de aquecimento global, né? Aquecimento global vai ser só fichinha se nós tivermos um conflito, né? Entre essas, entre essas partes do capital, certo? com todo esse arsenal nuclear que ainda está intocável, certo? Se a gente pensou que não tem essa ameaça, tem, certo? Quer dizer, é uma das ameaças, né? Que está, se vocês forem fazer pesquisa, vocês vão verificar. Agora, o que é que é isso? Isso é esse mundo, o mundo da sociedade, sociedade burguesa, do capital, né? aonde a sua representação mais epidérmica, né? A sua representação mais nebulosa, mística, né? É o dinheiro. A gente fala em dinheiro, a gente pensa em muita coisa, certo? Mas o dinheiro, o dinheiro, ele é a representação, ele é o elemento mais importante que estrutura a sociabilidade social, a sociabilidade urbana, a sociabilidade mercantil, certo? Então, esse é um tema que a gente vai estar debatendo, principalmente com Simmel, vou, inclusive, eu vou passar para vocês, eu vou mandar um link para vocês baixarem o filme O Dinheiro de Jorge Simmel, Jorge Simmel é o autor, é o sociólogo alemão, O Dinheiro do Robert Bresson, que é um cineasta francês, o último filme de Bresson apoiu o dinheiro, onde Bresson, ele vai de uma forma muito fina, está verificando como o dinheiro, através de uma nota falsa, isso é que é curioso, ele desorganiza a vida das pessoas, mas isso daí é apenas um elemento de algo muito místico, porque essa reflexão sobre o dinheiro, ela está presente em vários autores alemães, da sociologia alemã, o próprio Max, ele tem passagens, ele passou a vida estudando dinheiro, inclusive, ele disse, nunca ninguém estudou tanto sobre aquilo que não tem, que ele sempre teve uma vida miserável, sempre pedia dinheiro ao Engels, mas ele, desde quando era jovem, você tem lá nos manuscritos, de 1844, você tem o Max pensando, tem lá uma sessão, o dinheiro, tentando refletir sobre aquilo que é exatamente o ícone da modernidade, o dinheiro, certo? E como ele afeta a vida, a vida social, não é só a vida econômica, a vida espiritual, certo? Olha só esses sacos de dinheiro que saem da Igreja Universal, do Reino de Deus, quer dizer, isso daí é o dinheiro, na verdade, quem conduz aquela igreja ali não é Jesus, é o dinheiro, certo? Você vê a política também, toda essa máquina, organização de disputas, se você for ver por trás, é o dinheiro, os interesses econômicos, certa barganha, então, olha, é muita coisa, agora o Max, é claro, que ele queria entender o funcionamento econômico da sociedade a partir de desvelar o significado do dinheiro, certo? Do dinheiro com as suas características, porque o dinheiro, ele tem essa dimensão contraditória, nós vamos ver em cima, eu não vou querer discutir isso aqui, mas em cima a gente vai ver com muita clareza a questão do dinheiro, eu vou passar para vocês o link, para vocês baixarem um filme legendado, um filme do Robert Bresson, um filme de 1983, o último filme do Robert Bresson, certo? E é nesse filme que ele vai estar pensando, pensando exatamente o que, através dessa narrativa do filme, ele está pensando a lógica, a lógica do dinheiro, essa dimensão contraditória, que o Simmel vai expor muito bem no seu livro A Filosofia do Dinheiro, certo? Essa ambivalência do dinheiro, o dinheiro, ele tem essa dimensão ambivalente, o que é ambivalente? Uma coisa ambivalente é aquilo que tem valores que se chocam, certo? O dinheiro, ele, ao mesmo tempo que te dá liberdade, ele te domina, né? Ao mesmo tempo que te dá liberdade, ele te escraviza, ao mesmo tempo que ele aproxima as pessoas, ele afasta. Então, tem todo um jogo aí dialético, certo? que está na raiz das relações societárias, está no coração do homem urbanizado, e é a melhor expressão para nós vermos o interesse e a razão instrumental, no sentido daquilo que conduz os indivíduos hoje na sociedade, na sociedade burguesa. Todos nós somos sujeitos monetários, como Robert Kurz já falava, nós somos sujeitos monetários sem dinheiro, essa é uma contradição, mas na verdade é isso, nós estamos aqui, vocês estão aí, nós fazemos parte dessa organização, dessa, eu sou professor, vocês são alunos, agora se vocês forem, tem um fundo muito, muito, vamos dizer, prosaico nessa relação toda, vocês estão querendo se titular para terem acesso ao mercado de trabalho e eu estou ganhando aqui o meu salário, então olha só, como o dinheiro ele organiza pessoas, lugares, objetos, posições de prestígio, certo, ou desprestígio, certo, consumo, anseios, tudo, então na verdade é isso, o dinheiro ele, ele, de um certo modo, ele, tunis, né, que nesse ponto ele tem uma percepção, que é uma percepção de Marx, né, o dinheiro ele condiciona a posição ocupada pelos indivíduos na própria vida social, certo, ele condiciona, ele condiciona, né, e inclusive vocês poderiam estar pensando, né, o que eu seria se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, certo, na minha conta bancária, né, quer dizer, ele, ele vai condicionando, né, a posição, a trajetória de vida, as relações sociais, né, enfim, toda aquela questão que, que é muito interessante, que não é à toa, né, que Marx, né, que Tunis, que Simmel, certo, inclusive Weber, se eu estava, eu estava tentando fazer uma pesquisa para verificar, né, em que medida Weber fala do dinheiro, Weber fala do dinheiro, sim, mas é nos escritos dele da, né, da economia e sociedade aonde ele discute a sociologia econômica, certo, é claro que ele fala do dinheiro, mas ele não fala do dinheiro com tanta graça como faz Simmel, como faz Marx, certo, inclusive como faz Tunis, certo, Weber está muito ligado a essa questão dessa racionalidade instrumental de uma sociedade mercantil, né, eu falo mercantil, é a sociedade da troca, troca de que? De mercadorias, aonde nós somos mercadorias, certo, nós trocamos a nossa força de trabalho por dinheiro, salário, certo, nós vendemos o trabalho por dinheiro, né, renda, para poder sobreviver, então, quer dizer, o dinheiro, ele assume essas formas, né, e hoje o dinheiro, ele perdeu a sua materialidade, certo, o dinheiro se desmaterializou, né, nós nem imaginamos mais esse dinheiro que está aqui na tela, né, moedas, cédulas, certo, hoje o dinheiro, ele se tornou algo, eu diria, bastante fictício, não apenas no sentido que muita gente não consegue ver numa sociedade como nossa, empobrecida, mas no sentido de que ele não tem uma forma material assim tão palpável, certo, porque as transações hoje, elas são feitas por sistemas, né, que você pode estar transferindo dinheiro sem sequer ver nada, certo, e isso é que é uma coisa interessante, porque o dinheiro, ele, ele não é meramente um meio de troca, né, ou um meio de circulação, né, ele é um meio de enriquecimento, de acumulação, ampliada, certo, onde você faz dinheiro, né, com mais dinheiro, né, quem tem dinheiro, faz mais dinheiro, né, isso aí chama-se capital, né, e é esse movimento que talvez o Simmel, o Tunis, né, não o Tunis, o Tunis, ele, ele tinha uma relação muito próxima com o capital, né, mas ele quis ir para outro caminho, ele, ele não fez, ele não seguiu os passos de Marx, né, Marx, ele, ele, ele começou a pensar o dinheiro, mas ele depois vai para o capital para entender como é que é a produção do capital, aí ele vai descobrir a questão da exploração da força de trabalho, certo, isso aí é, é fundamental esse movimento que Marx fez, porque o Marx está indo lá para as profundezas da sociedade, né, a questão da exploração da classe trabalhadora, mas, na verdade, isso é diferente, certo, isso é diferente em outras, em outros autores, se vocês forem verificar, o Simmel, ele, ele, ele faz outro movimento, a filosofia do dinheiro dele é uma, ele faz uma reflexão sociológica sobre o dinheiro, mas o dinheiro, enquanto, né, aquilo que organiza a vida social, as relações entre as pessoas, as relações, vamos dizer, societárias, no plano sociológico, ele não está interessado em desvendar os mecanismos da acumulação, certo, da exploração, como o Marx fez, Marx pensou, escreveu aí três volumes, o Capital, são três volumes, certo, muito complexos, entendendo não apenas a produção, mas a circulação, a distribuição, o consumo, certo, as formas como o capital, o dinheiro, né, como produz mais riqueza, e essa mais riqueza é a mais valia, e a mais valia é distribuída, né, enquanto renda, lucro, salário, certo, isso é determinante para o sistema, certo, do sistema do capital, então, isso é muito interessante como esse tema, ele é um tema complexo, né, evidentemente, nós vamos dar aqui uma explicação sociológica, certo, uma explicação, vamos dizer, não é uma explicação econômica, diretamente, esse é um curso de teoria sociológica, a gente vai estar buscando, né, buscando, estar pensando quais são os impactos disso, né, na vida social, certo, qual o impacto disso nas relações sociais, isso é que interessou a Simmel, né, e a gente vai discutir isso, a gente vai fazer uma discussão sobre isso, desse filme, O Dinheiro, de Robert Bresson, porque é isso que interessa para nós, né, porque a gente vai verificar essa capacidade dessa figura, né, de estar organizando a vida social. Eu estou perto de concluir, eu perguntaria se alguém tem alguma pergunta específica, eu estou já, olha só, sociedade e Estado, só para vocês verem aqui, né, que o Tunis, ele, nas reflexões dele, ele vai estar, ele vai estar se pensando no Estado, né, porque o Estado, veja bem, né, você, ele se torna necessário numa sociedade que ela é convulsionada por esses interesses mercantis, certo, numa sociedade onde você precisa ter um ordenamento normativo de convivência, senão explode aquilo que eu falei, certo, e uma convivência que rompe com aqueles padrões da tradição, não necessariamente da comunidade, mas da tradição, né, que são o costume, a religião entendida na forma de uma leitura mais tradicionalista, né, que aonde, que embora isso não necessariamente signifique, ah, no passado nós tínhamos, né, a força da religião, mas o passado é caracterizado por muitas guerras, né, então a questão não era que na tradição, nas sociedades tradicionais, ao feudalismo, você tinha muitas guerras, guerras, entre reinos, principados, cidades, certo, e você tinha lá, eram sociedades tradicionais, né, você não tinha, inclusive, Estado, porque cada cidade era um Estado, né, se a gente for verificar no feudalismo, certo, você tinha essa fragmentação do Estado, né, basta verificar a Europa, né, Europa, o continente europeu foi convulsionado por guerras, né, e a grande parte dessas guerras eram guerras onde se colocava a questão da religião, eram guerras de religiões, certo, eram guerras de religiões, e, só que é o seguinte, no século XXI, certo, não é a religião que vai dar essa, esse ordenamento de convivência entre os homens, né, porque historicamente, secularmente, as religiões, inclusive, contribuíram para muita morte, certo, é o Estado, evidentemente, não é o Estado como havia em outras épocas, que geralmente eram representações de interesses, né, de cidades, de principados, de reinos, né, de dinastias que faziam disputas de territórios, né, então, a grande questão para o Tunis é pensar como é que vai ser o futuro, como é que a gente pode ter uma sociedade que ela consiga conviver, porque a convivência, ela é parte, é parte, vamos dizer, do futuro, hoje, mais do que nunca, nós sabemos se a nossa espécie, ela não criar uma civilização, isso agora é o Tunis falando, né, não criar uma civilização, né, não é capaz de conviver, né, não deixar que a força das relações societárias, elas articulem as identidades, né, uma civilização que seja capaz de ter um ideal de humanidade, certo, não é mais um ideal, assim, paroquial, certo, como havia, inclusive, isso, pensar as tribos indígenas, as tribos indígenas, elas não tinham o ideal de humanidade, elas, o ideal delas era daquela tribo, daquela etnia, mas elas não tinham uma concepção, uma, de civilização, né, de um ideal de humanidade, um tema do universal, cosmopolita, certo, não havia nada disso, hoje nós temos essa possibilidade, e o Tunis, ele vai pensar como uma utopia, né, uma sociedade onde você possa articular essa, uma, uma sociabilidade híbrida, né, aonde você vai ter uma sociabilidade comunitária, né, embora, essa é a grande questão, né, você não seria mais uma sociedade urbana e capitalista, questão até que ponto é uma sociedade capitalista, isso aqui eu estou questionando, porque eu não concordo, né, com a concepção de Tunis, é uma concepção, não é uma concepção de Marx, certo, quer dizer, você não pode, né, na medida em que você tem uma sociedade capitalista, onde o padrão de sociabilidade que passa a ser predominante é a sociabilidade comunitária, né, isso aí não é mais capitalismo, é outra coisa, né, quer dizer, quando se fala em sociedade híbrida, isso aí é uma leitura, eu diria, no mínimo, vamos dizer, equivocada, né, se a gente for entender que se possa conviver, certo, você, a questão é o seguinte, a questão é que você, o que é que vai predominar, certo, o que é que você vai, de um certo modo ter como perspectiva de construção, né, em termos de organização societal, né, seria os interesses mercantis do mercado ou seria os interesses, como ele coloca aqui, um ideal de humanidade, né, de convivialidade, de bem comum, né, das necessidades das populações, das massas, necessidade de todos nós, nós sabemos que são muito concretas isso, entendeu, é que eu não preciso nem falar muito, que cada um sabe do que tem necessidade e daquilo que é necessário para a gente, né, vamos dizer, ter uma vida digna, né, isso daí, será que nós vamos imaginar isso que se possa fazer nos marcos de uma sociedade capitalista, entendendo o capitalismo como sendo aquilo aonde o que é que predomina é a organização, é a sociabilidade mercantil? Quer dizer, essa é uma questão que eu deixo em aberto, na verdade, o Tunis, ele é o pai do cooperativismo, né, ele pensou a questão da cultura de comunidade na perspectiva da classe trabalhadora, ele é um cara que sempre não foi entendido nem pela esquerda, nem pela direita, a direita dizia, não, ele é um cara que está ligado à classe trabalhadora, então, esse cara aí não está com a gente, é muito crítico, você tem uma, inclusive, a direita liberal não vai muito nos rastros de Tunis, nem muito menos a esquerda, a esquerda comunista, a esquerda marxista, também dizia, não, esse cara, ele é um reformista, ele não quer acabar com o capitalismo, ele quer maquiar o capitalismo, então, ele fica no meio, ele é o, né, aquele, eu diria que ele é o pai daquela dita economia solidária, né, com todas essas ideologias aí do cooperativismo, né, como sendo uma forma de você estar criando uma nova cultura de comunidade, né, em meio a padrões societários de convivência, certo? quer dizer, você não acaba com o capital, você convive com ele, você só não deixa ele mandar e desmandar, né, você tem que ter alguma forma de regulação, né, e você, você dissemina uma cultura de comunidade, quer dizer, é muito bonito, né, é muito, é muito simples até, isso que eu estou falando, né, evidentemente, a história mostra que as coisas não são assim, né, as coisas são mais, são mais complexas, você tem interesses aí que, que está ligado a poder, né, e são interesses que, de um certo modo, até que ponto você pode ter uma cultura de comunidade numa sociedade que está se abrindo mais para os interesses mercantis, embora você tenha um Estado hoje tentando, né, regular para impedir que aquilo exploda, né, o neoliberalismo é isso, né, você tem hoje políticas adotadas por alguns partidos inclusive de esquerda, né, é uma esquerda, vamos dizer, social-democrata, que, que acredita que possa regular o capitalismo para impedir o que ele exploda, né, então, essa é uma perspectiva, vamos dizer, a perspectiva dessa esquerda social-democrata, né, essa esquerda, ela, ela é muito próxima dessas posições do Ferdinand Tunes, embora, eu diria até que mais, Ferdinand Tunes é mais radical do que a esquerda social-democrata hoje, até porque a esquerda social-democrata hoje não existe mais, né, você tem hoje uma esquerda social-liberal, uma esquerda que não consegue nem mais criar cultura, né, você vai dizer que a esquerda social-liberal tem interesse em criar uma cultura de comunidade de forma nenhuma, né, o Tunes na época dele era muito mais radical, né, ele era, você pode dizer até que ele estava próximo da social-democracia, daquela social-democracia que representava o partido socialista operário, né, alemão do fim do século XIX para o meio do século XX, certo, que era um partido que tinha uma base operária, né, o Tunes dava palestras em sindicatos, em associações, ele, ele levava muito a sério da classe trabalhadora, porque ele via nela como aquela que produzia a riqueza social e aquela que era explorada, né, e aquela que tinha, assim, a capacidade de, a vontade, né, essa categoria tão forte para ele, né, uma vontade de querer fazer, fazer o novo, né, para, exatamente, ele apostava muito no movimento de trabalhadores, né, ele foi, assim, até o fim da vida, né, ele, ele vai falecer logo após da chegada ao poder dos nazistas em 1933, né, Hitler se torna o chanceler do terceiro Reich, 1933, Tunes falece anos depois, e Tunes, ele é um autor que, que nunca, não foi, né, não foi absorvido nem pela esquerda comunista, evidentemente, nem pela esquerda social-democrata, embora ele pertença a uma social-democracia, aquela lá do Káustik, do Bernstein, aquela social-democracia que havia antes da Primeira Guerra Mundial, né, mas essa social-democracia, evidentemente, ela vai, ela vai se degradar, né, na República de Weimar, né, quem for ler o que é que acontece com a Alemanha nos anos 20, vai entender isso que eu estou falando, certo, uma social-democracia que vai, que vai se degradar, inclusive, vai criar as condições para a ascensão do nazismo, né, porque eles estavam com medo dos bolcheviques, então, só para vocês verem que o Tunes, ele era um, um sociólogo solitário na sua, na sua sociologia e na sua política, certo, ele, ele, ele foi mal entendido, os nazistas deturparam a obra dele comunidade e sociedade, porque toda a ideologia nazista era um resgate do povo, da raça, então, era como se os nazistas fossem resgatar aquilo que a sociedade liberal estava fundando, né, que era o espírito alemão, então, eles, eles falavam, assim, que a, que os nazistas, eles, eles até, né, eles, eles se tornavam deglutível, né, comunidade e sociedade, desde que você fizesse essa, essa deformação, né, nós não podemos esquecer que os nazistas eram críticos do capitalismo também, mas do capitalismo liberal, né, isso é uma coisa muito curiosa, né, que a gente acha que nazista não fazia crítica do capitalismo, fazia crítica do capitalismo, do capitalismo liberal, aquele capitalismo representado pela, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, pela França, que oprimia a Alemanha depois do Tratado de Versalhes, então, não é à toa que eles acenderam, porque surgiu aquela esperança de que eles pudessem, né, inclusive, né, o nome do partido nazista era Partido Nacional Socialista, certo? Eu não vou dizer que o nazismo era de esquerda, porque isso aí é uma, é uma, é uma piada, né, mas o nazismo, ele, naquela circunstância concreta, ele foi manipulado, né, ele manipulou as massas de insatisfação, tanto da classe média como do operariado, da classe trabalhadora, evidentemente, né, que viu em Hitler uma figura que pudesse resgatar a dignidade da vida alemã. Agora, é claro que Hitler, ele, ele começou a fazer isso, mas o preço disso foi muito, foi terrível, né, ele significou perseguir judeus, comunistas, né, os dissidentes, matar, né, em campos de concentração, né, o expansionismo alemão, aí, que levou à Segunda Guerra Mundial, então, quer dizer, isso aí é, só para vocês verem que, na verdade, são forças no interior da sociedade, certo, são forças da sociedade, as contradições do capitalismo, nesse ponto, Tunis não, não, não explica, ele não tem condição de explicar, é óbvio, né, os escritos dele, né, são, são escritos sociológicos, né, e não é a sociologia que vai explicar toda essa conjuntura que ele, que ele viveu. Então, gente, alguma questão? Nós estamos já concluindo a nossa aula? Bom, já que não há questões, eu, eu vou estar, quer dizer, essa aula está sendo gravada, ela vai ficar disponível para todos vocês, né, evidentemente, o que eu falei pela manhã, eu falei à noite, mas eu não repeti, e, aliás, à noite falei coisas que eu não falei pela manhã, e pela manhã eu posso ter falado coisas que eu não falei à noite, mas isso não comprometeu o conteúdo, e o filme, eu, vocês, né, vamos, já, eu vou estar divulgando para vocês, para que a gente possa, na próxima aula, vamos tratar de Jorge Simmel, nós podemos estar discutindo, o autor, né, fazendo essa reflexão com o filme, né, e eu agradeço uma maior participação para enriquecer mais a nossa, a nossa aula. Mais alguma questão? Então, é isso, gente, no mais, obrigado por terem ficado até aqui, né, até essa, duas horas, realmente não é fácil para vocês, que estão do lado, do outro lado da tela, nem é fácil para o professor dar aula olhando para a tela, né, é uma coisa fria, uma coisa cinzenta, né, mas é o que a gente tem que fazer nesses tempos de, de pandemia, é uma situação extraordinária, que a gente tem que procurar criar esses elementos aí, de, de interesse, né, e cabe muito numa situação dessa, né, a aprendizagem, o ensino-aprendizagem, vai depender muito de vocês, não apenas do professor. O professor pode, pode falar muito, pode, é, falar, falar e falar, né, como se faz nas aulas presenciais, mas, mas se não houver aquele interesse do aluno de ler textos, de procurar assistir o filme, de fazer perguntas para participar na, né, nas aulas virtuais, realmente não adianta, não adianta, realmente, isso, isso prejudica o conteúdo, mas, na aula de hoje, eu tentei situar o autor no contexto mais amplo, né, no contexto da, da sociologia alemã, da própria, é, da sociologia de uma forma geral, né, sociologia clássica, eu acho que isso, nós vamos continuar sempre fazendo no nosso curso, eu tô falando de Tunis, mas falei de Max, né, pela manhã falei de Durkheim, vocês podem estar ouvindo a aula da manhã, certo, e eu acho que isso é, é o enriquecimento que vocês vão ter, um conhecimento que vocês vão ter. Então, obrigado pela atenção e até a próxima semana e aguardando aí o contato, né, o contato, vocês tendo dificuldade de ter acesso a algum dos materiais, mandem uma mensagem para mim no e-mail que foi disponibilizado. Obrigado, gente, e até a próxima. Boa noite.